Salve galera do canal, e aí tudo certo? Bacana, certinho galera? Galera, tô aqui com fusquinha azul, já tô nos finalmente já Tô fazendo o que agora aqui, vou instalar É... nele eu vou instalar aquela chave de seta marota Que é essa aqui ó, beleza? Vai ser bem bacana, bem detalhada aí E vocês acompanham no vídeo aí, depois da vinheta marota Então galera, é aqui o primeiro passo, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse reservatório de água aqui, pra mim ganhar mais um espaço aí Aqui ó, tá preso com um enforca-gato aqui O fusquinha é foda né, o fusquinha tem várias picurosidades né, vamos dizer assim Bem legal né, mas aqui vai ser uma parada bem legal Eu gosto pra caramba de mexer nessas partes elétricas assim Eu me sinto à vontade fazendo esse tipo de coisa Dá pra ver aqui que tem algumas coisas desligadas aqui ó Tem uns fios desligados aqui, outro aqui Porque o que acontece mano, o detalhe aqui é o seguinte Esse fusca aqui, dá pra se ver que ele tem a caixa de fusível bem aqui ó E ele tem só uma quantidade de, vamos dizer assim, uma quantidade de fusíveis Porque esse modelo aqui, ele é do mais antigo Ele é aquele que não tem o alerta Aqui no caso aqui, é que nem esse aqui ó O alerta ele tá aqui Entendeu? O alerta tá aqui É a seta e o limpador de para-brisa Esse modelo de fusca, o limpador de para-brisa dele não é aqui O dele é no painel Que ele é do mais antigo, esse aqui Entendeu? Aí eu vou ver o que que eu vou conseguir fazer aqui Pra isso aqui dar certo mano Vai ser um desafio aqui Entendeu? Mas é isso Ele pelo menos aqui ó Deixa eu acender aqui pra vocês verem Ele pelo menos aqui Ó, dá pra ver ó Ele tem o Maçaneta de botão Ele tá usando Essa seta aí ó Ó lá Tá vendo? Tem aqui o alerta Eu só não sei se funciona isso Eu acredito que não funcione não Deixa eu ligar aqui Ó lá, funciona ó Eu não esperava que isso aqui funcionasse não Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu só vou acompanhar Do jeito que tá ligado aqui Opa Ligou aqui o limpador de para-brisa ó Pelo menos eu sei que tá funcionando ó Isso já é um bom sinal Mas é isso Aqui ó Que era pra ser o limpa para-brisa Entendeu? Aí aqui você virava e tal É... E aqui a lanterna e tal né Diferente do... Do fusquinha igual o meu lá no caso né Mas beleza Aí eu vou fazer o que? Eu vou tirar esse aqui primeiro Essa chave de seta aqui Desligar a bateria óbvio E depois eu tiro o volante Aí eu consigo tirar a chave de seta em si Beleza? Eu vou mostrando pra vocês aí Então galera Aqui eu já meti o louco Cortei logo o... O fio aqui Mas é assim Eu cortei ele aqui Na curvinha E tá mais lá pra dentro Tá o resto da fiação Não tem como você se perder Aqui eu tava olhando Eles são diferentes As cores Entendeu? Mas só que dá pra se achar Entendeu? Depois eu vou vendo aí Vou mostrando pra vocês Mas dá pra se achar sim Não tem muito segredo Nessas questões não Que nem aqui no caso Tem dois azuis Tá vendo? Tem um azul e vermelho E tem um azul aqui Aí aqui já não Aqui só tem um azul e vermelho só E só Aí eu tenho que procurar aqui Qual fio Que tá substituindo aquele azul Por inteiro ali Entendeu? Mas é de boas Aqui agora no caso Já tá fora Já empurrei ele aqui pra dentro Então galera Aqui é o seguinte Eu já liguei Os fios do limpa para brisa Eu só segui a sequência Preto e vermelho Preto e amarelo Preto e vermelho Vem o preto aqui Que vai no energia Certo? Aí ele tem um fio marrom aqui Que eu vou ver depois No manualzinho aqui Onde ele é conectado Que eu não sei onde é Ele tava vazio Ele não tinha nada conectado nele Aí eu vou ver direitinho Talvez seja um outro tipo de Motor de limpa para brisa Pode ser que seja isso Aí agora feito isso O que eu vou fazer agora Eu vou mexer na parte De cá Que é a parte mais brava Da caixa de seta aqui Mas aqui indica a seta Essas coisas Eu notei que Eu pensei que ele tava com o fio todo emendado Mas não é não Isso aqui é um terminal Ele tá simplesmente sem a capa Só isso só Bem de boas Aí eu soltei aqui Soltei o cabo do rádio aqui Mas tá tranquilo Aí tá a fiação aqui Olha o fio marrom Que eu falei pra vocês Ele tava isolado E tava desse jeito assim Eu vou procurar no manual Pra saber onde vai o amarelo E marrom aqui Marrom e amarelo O resto dos terminais Tá aqui Eu vou falar com o José Se ele vai querer que eu dou uma organizada Nessa fiação aí Entendeu? Depois eu falo com ele Que agora tá cedo pra caramba Aí aqui galera O que que tá acontecendo aqui Deixa eu clarear aqui É Tô ligando aqui a fiação Obviamente é tudo diferente Que nem esse aqui Esse preto e verde Não é preto e verde aqui Pelo menos no outro chicote Era uma outra cor É Agora que nem aqui Preto e branco Tenho muita certeza Que o preto e branco Aqui seja Seta Porque Tem aqui Olha lá O preto e branco Tá vendo? Preto e branco É Preto e verde Ali tem o preto e verde Tem o preto e branco aqui Tem o preto e verde aqui Aí é desnecessário Ser um preto e verde Tem um preto e verde aqui Desnecessário ter um preto e verde aqui E automaticamente tem um preto e verde aqui Apesar que esse aqui parece que é preto, verde e branco Entendeu? Só pra confundir o peão Mas tá de boas Eu vou ligar ele aqui Eu vou fazer do jeito que tá aqui Se de repente por acaso a seta ficar ao contrário Aí eu venho e desviro ele Que nem agora eu vou passar ele pra cá Deixa ele pra cá O verde O preto e verde E o preto e branco Olha o gato se matando ali Olha lá O que que foi? Vamos lá Aí aqui galera Sobrou o que? Aqui ó Sobrou um vermelho Sobrou um vermelho e preto Tá vendo aqui? E sobrou um marrom e branco Só que Nesse lado de cá Sobrou um fio vermelho O branco O marrom e branco Certo? Preto É o vermelho e preto E um marrom Aí você fala Pô Elp E agora? Esse marrom O que que ele é? Esse marrom aqui galera Esse aqui Ele é um marrom grosso Ele é o da buzina Mano Entendeu? Esse aqui ele vai na buzina Ele é o negativo da buzina Você tem que ligar o positivo Na buzina E o negativo Você liga ele aqui Ele não dá Condutividade Positiva Aí só dá negativo Você tem que ligar o positivo Na buzina lá Certo? Aí isso aí que eu vou Deixar ele de lado aqui Vou ver se esse carro tem buzina Não sei E eu vou seguir essa sequência aqui Vermelho e preto Vermelho E um marrom e branco Simples Coisa fina Aí aqui galera Eu já tô vendo Aonde vai O vermelho Ele tá indo no primeiro polo ali Ele é o primeiro Certo? Eu já sei que ele é uma energia O vermelho e preto Ele tá vindo Ali agora No segundo Tá vendo? Tem o primeiro aqui O segundo Ele tá indo bem ali Certo? E o marrom e branco Ele tá indo na caixa de Relé aqui do farol Certo? Bem simples né? Então galera Já terminei aqui Foi bem Suave Graças a Deus Perfeito Eu tenho um manualzinho aqui Tá tudo Funcionando perfeitamente Vou apagar a luz aqui Pra mostrar pra vocês aí Como ficou a parada Você é louco Da hora Da hora Fusquinha aqui Não tive problema nenhum Tudo que eu fiz nele Deu muito certo Deixa eu virar aqui a câmera Apagar aqui Eu ligo o contato aqui Não ligou o contato Certo? Aí agora vai lá Alerta Olha lá Seta aqui Seta lá Beleza Ligo a seta Lado direito Olha lá Ligo a seta Lado esquerdo Perfeito Ligo limpa Para-brisa aqui Eita O primeiro estágio Segundo estágio Perfeito Perfeito É isso aí Aí José Seu carro está com a seta A chave de seta Trocadíssima Perfeito De verdade E é isso aí Vamos embora E o farol O farol pisca Olha Eita Está um no céu Um no peixe Outro no gato Olha lá Mas beleza Vamos que vamos Entendeu galera Então é isso aí Ficou Perfeito Fusquinha aí A parte Chave de seta Tudo trocadinho Bonitinho Do jeito que tem que ser Deixa eu acender a luz aqui Entendeu E vamos embora O bichão está no jeito ali Já tirei fio para caramba Aqui Entendeu Aí depois eu vou ver Com o proprietário Que nem eu falei para vocês Se ele quer que eu dou Uma organizada braba Nesse Cofre aí Entendeu Vê se ele quer que Dá uma organizada Monstra Nesse cofre aí Nesse porta-mala E está aqui a fiação Que não será mais útil Beleza? Aí se você galera Tiver interesse Fazer alguns serviços aí No seu fusca Menos abrir motor Abrir motor eu não faço É só entrar em contato No meu Instagram Meu Instagram É esse aqui Pode deixar Um salve lá no Direct Lá que a gente entra em contato Não vou colocar Meu contato direto Aqui Na Na descrição Nada Porque senão vai virar Uma loucura Entendeu? Mas só que pode entrar Em contato lá Que a gente vê Faz um orçamento legal Vê o que dá para fazer E de repente Seu carrinho aí Aparece aqui no Canal aí Beleza? Eu não tenho pior Com o estado do carro Nada O estilo do carro Não tem nada a ver com isso Pra mim É importante É ver os carrinhos funcionando E é o que satisfaz Beleza? É nóis mano Luto 7.9 Tamo junto na parada Valeu Tchau 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 Tchau